Ressurra o amor, crescendo em mim Esse fogo me enche mais, se eu falar Eu sei que é Deus, muito mais Leva-me mais, no fundo do que eu sei Essa alma não se apaga, não se apagará Essa alma não se apaga, não se apagará Essa alma não se apaga, não se apagará Essa alma não se apaga... Esse fue que eustudi